Como o estudo sobre as sociedades indígenas da América do Sul pode nos levar a preciosas reflexões sobre política e a existência do Estado. Vamos falar mais sobre esse assunto? Então, clique em curtir, se inscreva e vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre a obra A Sociedade Contra o Estado que foi escrita pelo antropólogo francês Pierre Clastres e publicada no ano de 1974. Clastres passou bastante tempo morando em aldeias indígenas pela América do Sul e as estudando. Em A Sociedade Contra o Estado, temos uma compilação de artigos dele sobre essas suas experiências, que versam sobre muitos assuntos. Mas os principais deles são com relação à política e à não existência de Estado nessas sociedades. A obra tem uma abordagem principal sobre as relações de poder das aldeias indígenas. Só que essa abordagem funciona como um questionamento global sobre as teorias políticas, em especial sobre as relações de poder dentro de uma sociedade e o porquê do Estado existir. Mas, para entendermos isso, precisamos, primeiro, compreender o que o autor destacou na obra. Um dos pontos analisados é com relação ao papel do chefe da aldeia, o mais próximo a um Estado ou a uma relação desigual. Em muitas de suas observações, Clastres aponta uma relação de chefia ao contrário do que estamos acostumados. A figura do chefe tem como responsabilidade arbitrar desentendimentos entre as pessoas, liderar caçadas e realizar discursos para os demais. Só que um detalhe chamou a atenção de Clastres. Os chefes são mais pobres que os outros. Isso porque a posição de chefia demanda que ele atenda às requisições de todos, incluindo os materiais. Ou seja, o chefe deve disponibilizar os seus próprios bens para os outros. Já se pode, então, realizar uma comparação da percepção do funcionamento da chefia na aldeia indígena com a concepção de Estado. Quando falamos em Estado, concebemos conceitos como a detenção do uso da força, a cobrança de impostos e a determinação de leis sobre os cidadãos. Na sociedade indígena, ocorre ao contrário. As imposições são postas pelas pessoas sobre o chefe. Ao chefe, cabe realizar discursos e ceder seus bens aos demais. A posição de poder dos chefes sobre os demais ocorre em ocasiões específicas, como nas caçadas, em que a organização é necessária para os resultados. Um possível questionamento após essa observação, é que as questões demográficas estejam correlacionadas com atais diferenças. No geral, as aldeias indígenas não são agrupamentos sociais multivastos e não estariam no mesmo patamar de um país. Existem apenas algumas exceções, como, por exemplo, na América pré-colombiana, impérios como os maias e os aztecas existiam com uma estrutura estatal. Aí é que entra algumas das mais importantes observações de classes. A primeira delas é como o pensamento eurocêntrico adjetiva as sociedades indígenas pelo sentido negativo. Sociedades sem estado, sem história e sem escrita são algumas dessas denominações. Isso remete àquela definição da era colonial sobre os indígenas, bastante conhecida, de que os indígenas seriam sem fé, sem lei, sem rei. Essa concepção já demonstra o quanto a compreensão sobre qualquer sociedade é baseada em formação do sistema estatal, como se fosse uma consequência inevitável, determinada. Em suas observações, classes não depreendem uma sociedade que não chegou a um ponto em que o Estado se faça necessário. O que ele percebe é uma sociedade que rejeita o conceito de Estado. Tanto que a sociedade não deposita o poder na figura do chefe. As relações de poderes são dentro da própria sociedade. Outro termo bastante utilizado é o de sociedade de subsistência. Isso significa que as sociedades indígenas não teriam recursos materiais, humanos ou tecnológicos para produzir alimentos e demais produtos, além daqueles necessários para sua satisfação, sem gerar excedentes. O que classes observa é que aquilo que se chama de economia de subsistência, na verdade é uma escolha racional, de que não é necessário produzir mais do que se consome. Não se trata de incapacidade ou outra adjetivação negativa. É uma escolha pensada. Daí pode-se fazer a ponte com a nossa sociedade. Por que existe a acumulação de bens? Por que alguns vão receber excessos e em muitos casos outros sequer ter o necessário para sua subsistência? A resposta está na propriedade e na divisão de classes. O sistema acumulativo só existe quando alguém ou um grupo da sociedade define para si uma propriedade e por algum instrumento, como escravidão ou salário, faz com que os outros trabalhem para ele. E esse modelo só pode ocorrer caso exista o Estado para chancelá-lo. Essa é a razão pela qual as sociedades indígenas não desejam a existência do Estado para não se estabelecer a diferença de classes que possam alterar o modelo igualitário em que existem. E com essa análise, classes questionam o próprio pensamento de Marx em que a infraestrutura econômica daria origem ao sistema político. O antropólogo pensa o contrário, que a infraestrutura política é que daria origem ao modelo econômico. Dessa forma, podemos compreender que o modelo econômico e político das sociedades indígenas nascem de escolhas. Eles não são fruto do atraso ou de um período histórico que ainda não chegou. Isso ajuda a entendermos que a nossa própria compreensão de Estado não é algo obrigatório dentro de muitas sociedades. Então, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.